Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela audiência, o Brasil inteiro se ligou na Globo, a seleção ganhou, recuperou, de novo o torcedor, curte, o maior barato de assistir a seleção brasileira, um para a Colômbia, um para o Brasil, agora são 10 jogos sob o comando do Tite, com 9 vitórias, um empate, invencibilidade, uma campanha magnífica. E você fica agora com o seu noticiário local e logo depois, capítulo inédito de Pega Pega, Jornal Nacional de hoje, vai dar sequência a toda essa investigação sobre a nova fase da Operação Lava Jato, que investiga o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Luzman, que já retiraram o passaporte e agora como ficamos. O presidente da Confederação Brasileira do Futebol não pode ir ao sorteio da Copa do Mundo e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro não pode ir à reunião que vai escolher as próximas séries olímpicas. Que beleza, hein? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Quinta-feira tem decisão de Copa do Brasil. Futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol 2017 Oferecimento Johnson's Desodorante Máxima Provenção sem agredir a pele Itaú O que o mundo separa A música aproxima Brama A Brama está aberta Pode perguntar Vivo Turbo A única internet que você compartilha Chevrolet Onix Conectando você a um trânsito mais colaborativo E Ricardo Eletro Preço está no site Está na loja Uma adolescente de 16 anos é acusado de atropelar 5 pessoas que estavam numa parada de ônibus É grave o estado de saúde do homem atropelado na BR-230 em Bahia O acidente aconteceu bem perto de uma passarela E a gente se pergunta Por que tem pessoas que preferem correr risco ao invés de usar uma passagem segura? Não é arriscado É, mas eu estava olhando Pô, eu dei que tem muito assalto nessa passarela Caminhoneiros que fazem o transporte de combustíveis Paralisam a atividade no porto de Cabedelo E postos estão sem receber o produto Você vai ver também em Campino O assunto é o que vai mudar no São João da Cidade ano que vem E ainda, hora de fazer as contas e saber qual a possibilidade do Botafogo escapar do rebaixamento O JPB está no ar Boa noite Cinco pessoas que estavam numa parada de ônibus Foram atropeladas hoje à tarde no Valentina Figueiredo, na capital O acusado é uma adolescente de 16 anos Ao vivo, a repórter Felícia Arbex tem todos os detalhes pra gente Boa noite, Felícia Tá com o dedo? Boa noite, Adilane Boa noite a todos Eu estou aqui no local do acidente Que é na rua João Maurício de Araújo Que é a principal do bairro Parque do Sol E o carro que foi o responsável pelo acidente Ainda está aqui no local As informações que a gente recolheu aqui É que quem dirigiu o veículo é um adolescente de 16 anos E a informação é que ele teria tentado ultrapassar, desviar de uma moto que vinha na contramão Quando acabou atropelando quatro pessoas que estavam aqui nesta calçada Que é também um ponto de ônibus Ao todo, quatro pessoas foram encaminhadas para o hospital de trauma da capital Entre elas um bebê de um ano de idade A gente tem imagens da chegada deles no trauma E a polícia também deu informação de que o jovem realizou o teste de bafômetro Deu negativo Ele também ainda está aqui no momento Dentro da viatura ali da polícia Está acompanhado dos familiares E daqui ele vai ser encaminhado para a central de polícia da capital A informação que a gente também recebeu Eu conversei com uma das pessoas que estava aqui no ponto de ônibus no momento E ela me passou a informação de que o rapaz vinha em alta velocidade E o pessoal não teve nem tempo de reagir